Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Domingo, dia 12 de julho. O Santo do Dia é São João Gualberto. Com muita alegria, nos deparamos com a santidade de vida de São João Gualberto, que pertenceu a uma nobre família de Florença, a qual muito bem o educou na cultura, porém, deixou falhas no essencial, ou seja, na vida religiosa. Por isso, facilmente, ele foi entregando as liberdades perigosas e as vaidades do mundo. Aconteceu que, com o assassinato do seu irmão, João Gualberto, como pai, revoltou-se a ponto de jurar o acusador de morte. Mas, um certo dia, numa estreita estrada, Gualberto encontrou-se com o assassino desarmado. Por isso, arrancou a sua espada para vingar o irmão, quando, de repente, a súplica. Por amor de Jesus, que neste dia morreu por nós, tem piedade de mim, não me mates. Era uma sexta-feira santa, e assim, tocado pela misericórdia de Deus, João Gualberto não só acolheu o malvado com o seu perdão, mas também, ao encontrar numa igreja, recebeu aos pés do crucificado a graça do perdão e a vida nova. No processo de conversão de São João Gualberto, Deus o encaminhou à vida religiosa, à vida eremítica, e depois à fundação de uma nova ordem, chamada de Valombrosa, na qual São João Gualberto tornou-se pai dos monges e modelo, já que, antes de entrar na vida eterna, em 1073, com 73 anos, partilhou para os irmãos, quando quiserem, elegeram abade, escolham entre os irmãos o mais humilde, o mais doce, o mais mortificado. São João Gualberto, rogai por nós. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, ative o sininho para receber as notificações, e entre também no nosso canal, youtube.com barra diocese de Apucarana, DATV, levando a diocese até você. Amém. Amém.